a gravar. Então, gente, eu vou compartilhar aqui uma tela. Ups. Achei a screen aqui, olha lá, e eu vou fazer, colocar em modo apresentação. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Tudo certo? Tudo certo, gente? Tudo certo, Alexandre. Então, só para situar, nós no IFES, porque é o Lingotalk, porque nem todo mundo já participou, então nós no IFES queremos não somente capacitar vocês em idiomas, mas também queremos que esses aprendizados sejam uma rampa de lançamento para a sua carreira e seu desenvolvimento pessoal. Para facilitar isso, o nosso foguete, está aqui o nosso foguete, ele tem quatro andares. Temos aulas com tutores ao vivo, todo dia, de segunda a sábado, você pode se logar e ter aulas com nativos, professores, sobre temas diversificados. Temos também a plataforma de e-learning, onde você pode, 24 horas se quiser, ou somente final de semana, estudar e se preparar para o seu objetivo, em inglês, em francês, em português e logo em espanhol. Temos o chat no Telegram, ainda temos o grupo WhatsApp, mas logo todo mundo vai migrar para o Telegram, que oferece mais oportunidade. E temos agora o nosso quarto pilar, que são esses Lingotalks. Lingotalks são uma série de lives que conectam vocês com experts internacionais, então semana passada recebemos o Vansan Parrachini, um francês que mora no Brasil, mas também executivos brasileiros que trabalham em multinacionais ou que empreendem, em o caso do Marcelo, para poder colocar seus aprendizados em perspectiva, ou até para treinar o idioma que vocês estão aprendendo. Então, semana que vem, o Lingotalk vai ser inteiramente em francês e vamos ter outros encontros, inteiramente em inglês, em espanhol e alguns encontros de a língua, vai ser a língua de quem quiser, só não vai poder falar a língua nativa sua. Isso para quê? Para poder oferecer para vocês oportunidade de praticar o idioma em um país onde ainda as fronteiras são muito fechadas, não tem tanta oportunidade de viajar e não tem tantos estrangeiros para poder conversar. Para dar um boost na sua carreira e até um boost na sua mente, abrir um pouco os horizontes. para quem participou do último Lingotalk da convenção há duas semanas, dessa vez a gente organizou de forma um pouquinho diferente, a gente vai começar com uma entrevista com o Marcelo, a entrevista era feita pelo Eloá. Marcelo, mudamos um pouco a dinâmica, é um francês, um outro, mas que não está no Brasil que vai te entrevistar. Vocês muito já conhecem o Eloá, ou quem não conhece vai conhecer agora. Ele participou de um encontro em dezembro onde ele se apresentou, ele é francês, ele trabalha no Google, na Irlanda, ele está apaixonado por Brasil, pelo Brasil. Ele já viveu inclusive no Brasil e por idiomas estrangeiros, ele está trabalhando conosco no lançamento do Lingotalks. Bom, durante a entrevista, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, fique à vontade para pedir, para repetir. Se tiverem perguntas ou comentários, eu deixei no chat, só subir um pouquinho no chat, ou a Luá pode compartilhar de novo o link para a Dory, Dory, D-O-R-Y. É uma ferramenta bem legal, que é uma ideia compartilhar com vocês para que vocês possam conhecer essa ferramenta de colaboração, vamos dizer, interativa, que seria uma alternativa a um, por exemplo, Mentimenter, que é mais conhecido no Brasil. Nesse Dory, nesse link, vocês podem se registrar como anônimo e deixar suas perguntas, porque aí a gente não perca as perguntas do chat que podem ficar meio perdidas lá no meio. Então, por favor, deixam suas perguntas. Podem dar um mais um nas perguntas de seus colegas para poder, depois da entrevista, a gente poder responder às perguntas. Vamos começar em breve, mas antes eu queria lembrar a todos que esse papo está sendo gravado. Se vocês não querem aparecer, por favor, desligue o micro, desligue a câmera, e eu desejo uma boa entrevista agora. Nós vamos começar de forma um pouco diferente, com umas perguntas. Zé Luan, eu te passo a palavra, agora é com você. Boa, Marcelo, novamente, seja muito, muito bem-vindo ao nosso segundo Lingotalk. Eu gostaria de começar essa entrevista com o que a gente na França chama de portrait chinois, ou seja, um retrato em chinês. A ideia é a seguinte, a ideia é de você se descrever por analogia. Então, vamos lá. Marcelo, se você fosse um animal, que animal seria e por quê? Bom, primeiro, obrigado pelo convite a vocês. Espero que a gente tenha um bom bate-papo, que vocês curtam aqui o meu conteúdo. Vamos responder, então. Acho que eu seria um pastor alemão, um cachorro pastor alemão. Primeiro que acho que o cachorro é sempre muito fiel aos valores dele, ao dono dele, aos valores dele. Então, eu sou isso, eu sou muito fiel à minha família, aos meus sócios, ao meu trabalho. O pastor alemão, ele é um cachorro de personalidade forte, eu também sou. O pastor alemão tem uma postura firme e as decisões também são firmes. Às vezes, eu tenho uma postura firme e quando eu tomo a decisão, a decisão é muito firme. Então, eu me identifico com o pastor alemão. Acho que é um cachorro de raça. Eu acho que eu sou um cachorro de raça também. Que legal. Que legal. Então, um cachorro, por contar dos valores, né? Por contar da firmeza, da lealdade, faz todo sentido. E o pastor alemão também não é muito mimimi, eu não sou mimimi, entendeu? Eu não gosto muito de carinho, de nananã, eu não sou muito, eu não sou um pudo. Eu acho que eu sou bem, acho que é isso, eu sou um pastor alemão. Que legal. Segunda pergunta, Marcelo. Se você fosse um meio de transporte, o que seria e por quê? Eu não sei se eu sou um patinete ou se eu sou um Porsche. Estou em dúvida. O Porsche porque eu gosto de andar rápido. Eu gosto de correr, na verdade. Eu gosto de correr maratona. Então, eu acho o Porsche o carro esportivo mais chique. É um carro mais low profile, não é uma Ferrari, não é uma Lamborghini. É um carro mais low profile, eu acho que eu sou mais low profile, mas eu gosto de correr rápido. E o Porsche anda rápido. O Porsche 911, né? Porque agora tem aquelas USVs que eu acho horrível aquilo lá. A Porsche e o USV não combina com o pôr. Não é o sangue puro Porsche. Mas também sou um patinete, porque eu gosto de estar na natureza. Não poluir o ar. Eu uso, eu tenho meu próprio patinete, porque eu uso muito em São Paulo. Então, eu me identifico muito com esse meio de transporte também. Ecológico, prático, fácil, simples, barato. Enfim, então eu sou dos dois. Você é que pode escolher dois, né? Pode, pode. Pode escolher o número que dizer. Mas eu acho interessante essa mistura de tradição, porque Porsche é uma marca alemã bem clássica. E de modernidade, porque o patinete é algo mais recente, mais jovem. Exato. E última pergunta para você, Marcelo. E depois vou te deixar um pouco, se apresentar um pouco mais longamente. Mas se fosse um super-herói, o que seria e por quê? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para o meu filho, porque ele acha que eu sou o Superman. Então, eu vou nessa aí. Eu sou com o meu filho. Ele acha que eu sou o Superman, então vamos com o Superman. Mas eu não sou muito de personagens em quadrinhos. Não vejo muita televisão também. Nem essas novas plataformas de Netflix, Disney+, eu não vejo muito. Então, eu vou na do meu filho. Vai, sou o super-homem. Boa. O filho que tem razão. Obrigado, Marcelo. Agora vou... O palco está todo seu. Se quiser explicar um pouco para a gente quem é, de onde vem, por que está falando com nós agora. É sempre difícil falar da gente, né? Eu acho que os outros podem fazer uma avaliação maior sobre o nosso perfil. E eu trabalho com isso e posso falar porque eu avalio as pessoas o tempo inteiro, o dia inteiro. Mas se eu pudesse falar de mim, eu sou um cara bastante inquieto. Estou com 48 anos. Sou um cara muito inquieto. Já fiz... Eu falo, eu sou um chassi rodado. Meu carro está usado aqui. Se eu fosse um carro, era o meu Porsche. Estava bem lá perto de 100 mil quilômetros. Porque eu já vivi muito na vida, né? Então, eu divido a vida, a minha vida em dois momentos. Eu fui atleta profissional. Se é que a gente pode falar que eu fui atleta profissional de esqui na neve, num país sem neve. No país do futebol, não dá para ser profissional de neve, né? Mas eu tentei ser um profissional de neve. Foi uma experiência muito boa. Fiquei 13 anos competindo pelo Brasil. Fui para duas Olimpíadas, quatro mundiais. Fui tricampeão brasileiro de esqui na neve. Vice-campeão brasileiro de snowboard. Tive a honra de ser o porta-bandeira. Até no slide anterior, eu estava lá com a porta-bandeira do Brasil nas Olimpíadas de 98. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 98 em Nagano, no Japão. Tive o privilégio de poder viajar o mundo inteiro. Então, fui duas vezes para o Japão. Fui, sei lá, algumas... Talvez quase centenas de vezes para a Europa. Porque eu ia e voltava. Enfim, Estados Unidos, Argentina, Chile. Enfim, tive o privilégio de conhecer quase todos os países do mundo. A África, etc. A Ásia, muito. Aprendi a falar idiomas. Falo inglês, falo espanhol. Infelizmente, eu não falo francês, porque eu acho uma língua linda. Adoro a França. Adoro o vinho francês. Adoro a comida francesa. Mas também gosto muito da italiana. Adoro o vinho italiano também. Gosto do vinho argentino também. Morei na Argentina durante um ano e meio. Fui trabalhar na Argentina. Mas, enfim, primeira carreira esportiva. E foi essa a minha experiência. Eu falo, né? Eu conheci o Príncipe Albert. Hoje o rei de Mônaco, o Principado de Mônaco. A gente já almocei com ele, porque ele era atleta do bobsled. Que é um esporte olímpico também. E ele estava lá na Vila Olímpica. E a gente se cruzava lá andando na Vila. E ele era bem cisudo. Eu não falava muito com ninguém. Um cara bem fechado. Mas várias vezes eu, no refeitório ali da Vila Olímpica, sentava na mesa. São aquelas mesas, tipo o Clube Médio. Aqueles mesões. Sentam várias pessoas naqueles mesões. Várias vezes eu sentei na mesa e o cara tinha acabado de ganhar a medalha de ouro. Estava lá com a medalha no peito. Isso não tem preço para um atleta. Isso não tem preço. Então a experiência de vida foi incrível. Tenho amigos espalhados no mundo até hoje. Graças ao esporte. E depois, como já me aposentei com 26 anos. Aí comecei a carreira de executivo. Não vejo nenhum problema. Se meu filho quiser seguir essa carreira que eu tive a oportunidade de seguir. Começar a trabalhar mais tarde. Eu não vejo nenhum impedimento. Acho que foi ótimo. Eu tenho entrado no mercado de trabalho com 26 anos. Não me afetou em nada. Comecei a fazer estágio numa multinacional chamada Lucent. Lucent Technologies. Que foi vendida depois para o Catel. Vou passar rápido. Aí eu fui empreender. No boom da internet ali, 2001, 2003. Eu fui empreender. Perdi todo o dinheiro que eu tinha ganhado na multinacional. Eu perdi empreendendo num negócio relacionado à telecom. A tecnologia. E aí eu comecei minha carreira como headhunter. Fui trabalhar numa consultoria de média gerência. Fiz uma carreira bem interessante lá. Comecei como consultor. Daí fui... Era a carreira clássica de todo mundo. Aí virei consultor senior, gerente. Aí eu fui expatriado. Fui morar na Argentina como expatriado. Fui montar a operação desse escritório na Argentina. Dessa empresa na Argentina. Voltei e assumi a América Latina. E achava que não fazia mais sentido seguir uma carreira de média gerência. Fazendo contratações como headhunter de média gerência. Porque eu vi o LinkedIn e falei... Pô... O que a gente vende que é currículo não faz mais sentido. Currículo está tudo no LinkedIn. E aí migrei porque a gente chama de uma carreira de headhunter em posições diretivas. Em C-level hunting que a gente chama. Então posições de diretor para cima até montagem de conselho. E eu estou nisso desde 2012. Nessa carreira de C-level. A gente trouxe... Eu, o Jorge e um outro sócio, o Gilberto. A gente trouxe em 2016 uma empresa americana para o Brasil. Então como a Alexandrinha comentou. A gente hoje representa uma empresa global. A gente tem presença em 30 países. Mais de 30 países. São 31. 43 escritórios. É uma empresa americana, mas muito maior na Europa. A gente é o dono do negócio aqui. A gente é como se fosse uma franquia. Então a gente tem toda a dinâmica do empresário. De ter que administrar o business. Mas também a rotina de reportar esses resultados para o exterior. Etc, etc. Então basicamente essa é a minha experiência. Eu falo assim. Hoje, muito mais do que um headhunter. Hoje não. Há algum tempo já. Há muito mais do que um headhunter. Eu sou um estudioso de pessoas. Então eu me formei em coaching. Eu sou responsável aqui por fazer muitos assessments. E através do assessment você monta plano de sucessão. Você revê o organograma das empresas. Então eu falo que eu sou realmente um estudioso. Eu acho que eu nasci também. Mas eu desenvolvi uma competência. Uma sensibilidade de conseguir ler muito rapidamente o comportamento das pessoas. E como elas funcionam. Obviamente eu me aprofundei. Eu fui estudar. Eu estou fazendo pós-graduação em psicologia. Estou me formando agora em psicologia positiva. Eu fui estudar neurociência. Eu leio muito. Enfim. Eu leio praticamente dois livros por mês. Enfim. Então isso tudo me deu um refinamento sobre o olhar com as pessoas. Então isso é o meu resumo. Só para fechar. Eu já entrevistei por volta aí. Talvez mais de quatro mil pessoas. Eu já entrevistei na minha vida. Seja de todos os níveis. Raça, cor, tipos, etc. E para fechar o meu... Para não se me alongar muito aqui no Ceprolixo. Eu estou escrevendo um livro. Uma coisa que eu nunca tinha feito. E está super legal. É um desafio escrever um livro. O que você vai escrever é uma coisa muito legal. É muito louco. É realmente um processo mental muito louco. Gente, não sei como vocês se sentem depois dessa apresentação. Mas para mim é muito impressionante. Eu fico tão impressionado com esse baita currículo. Que parece que são várias vidas dentro de uma só. Para mim, pelo menos, é incrível. Marcelo, apesar de já ter lido tudo isso no seu LinkedIn, Marcelo, e ficou... Vixe. O chassi está usado. Eu falei, né? Eu sou um cara... Eu estou rodado na vida aqui. É o que você falou mesmo. Está rodado. Então, Marcelo, agora você... Já faz quase nove anos que você trabalha na Signum. Mais de oito anos. Que é uma empresa de... Uma consultoria em recursos humanos. Então, se eu entender correto, o seu trabalho é de contratar, recrutar executivos, não é? Mais ou menos. A gente tem a Signum. Eu trabalho com hunting desde 2006. Então, são 15 anos. Eu trabalho com C-level hunting desde 2012. Desculpa. Desde 2010. Então, são 11 anos. E eu sou sócio da Signum desde 2016. Tá bom. A gente não faz só hunting, tá? A gente não faz somente recrutamento e seleção. A gente é uma consultoria estratégica de inteligência de recursos humanos. Então, a gente tem coaching. A gente faz acesso. Marcelo, quais são as competências que você procura em um executivo? Quais são as características importantes para um executivo? Em particular, qual é a importância, na sua opinião, da experiência internacional? É difícil a gente falar somente de uma experiência, tá? O mercado hoje está muito amplo. Para a gente falar, você precisa ter SSS, a competência. Eu não acredito. E, de fato, eu estou falando isso no meu livro que eu estou escrevendo. Que eu devo lançar ele. Eu acabo de escrever em maio. Devo lançar em setembro. Eu não acredito naquela receita fácil de falar os 10 passos para ficar milionário. Emagreça 30 quilos em 30 dias. Eu acho isso tudo uma grande mentira. É um populismo que a gente vive hoje, esse mundo de populismo. Então, não existe uma receita para se ter sucesso como executivo. O que é fato? O que a gente não pode negar. E a gente está falando com uma escola de educação. Que quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente fica. Então, o que eu sugiro para as pessoas, sem dúvida nenhuma, que a gente está falando de um público de idiomas, é fundamental a gente falar idioma. O inglês, para nós, já não é nem mais um diferencial. Ele é uma obrigação. Inglês é obrigação. Aí, o segundo idioma vai do teu planejamento de carreira. O que você espera da sua carreira? Você está trabalhando em empresa chinesa? Você tem uma aproximação cultural com a Ásia? Vai estudar mandarim. Porque a China, muito rapidamente, vai dominar o mundo. A questão da guerra do Trump com a China não era uma guerra simplesmente do Trump patriota com a China. É uma guerra de poder, de potências, brigando para quem vai dominar o mundo. Se você trabalha em uma empresa francesa, você tem obrigação de falar francês. E assim por diante. Então, o inglês, hoje, já não é nenhum diferencial. Ponto. Eu sugiro que todo mundo fale inglês e algum outro idioma, no mínimo. É muito bom esse insight. Muito bom o fator de você falar que o inglês não é um diferencial. Porque, às vezes, a gente... Por exemplo, quando eu saí da universidade, eu já tinha essa impressão de que, tá bom, eu já falo inglês, vai ajudar na carreira. É claro que ajuda. Só que agora eu tô em competição com outras pessoas que falam três, quatro, cinco línguas, às vezes. E aí, você tem que continuar se esforçando para aprender mais, né? A gente tava falando, eu tava batendo um papo com a Alexandrine. A gente mora próximos. E ela falou, puxa, mas e de repente uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho e que não fala o idioma? Como é que faz, né? Eu falei, Alexandrine, tem um monte de programas de treinis. Bons programas de treinis. Fernanda, eu vou responder, tá? Um monte de programas de treinis que não tem como pré-requisito o idioma, o inglês. Você entra lá na, sei lá, Santander, Nambev, Itaú, que são grandes programas de treinis, na Natura, esses grandes programas de treinis. Você entra lá, sem falar o idioma. Mas, em algum momento da sua carreira, você vai ser barrado de crescimento, porque o teu colega que entrou no seu programa de treinis junto com você, ele fala o idioma. E quando tiver um projeto pra você fazer uma reunião virtual com Nova York, com Paris, com Tóquio, você não fala inglês, você não pode fazer a reunião. Então, você tá fora do jogo. Em algum momento da sua vida profissional, o fato de não falar o idioma, você vai estar fora. Você pode até não sair da empresa, mas você não vai crescer na empresa. O teu colega que entrou com você no programa de treinis que fala inglês vai crescer. Entendeu? Então, isso é assim. Então, eu vou falar uma frase aqui, que não é minha, que é do Kalash, Alexandre Kalash. Ele é um brasileiro médico que foi da Nações Unidas, ele morou em Geneve durante 30 anos, ele foi o diretor responsável por cuidar dos idosos nas Nações Unidas. É um cara super estudioso. Ele tem uma frase seguinte, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Então, se você tem 80 anos e ainda não fala o inglês, nunca é tarde, mas quanto antes melhor. E não falo de inglês, falo de modo geral, em todos os estudos. Eu acho que a vida hoje, o mundo, ele tá tão complexo. Eu tava falando com o meu sócio hoje no almoço. Qualquer coisa que você faça hoje, o teu vizinho copia. Você teve uma grande ideia maravilhosa. O teu concorrente, ele no dia seguinte tá sabendo, uma semana depois ele já adaptou, ele já pivotou o produto dele e se adaptou e copiou o teu negócio. Tá muito mais difícil hoje. Tudo é commodity. Eu gosto de correr. Tênis, a Nike faz um tênis. Três meses depois, a Adidas fez o mesmo tênis. Ou se não, melhor. E assim por diante. Vocês são donos de uma escola de inglês, de francês, de idiomas. Se vocês não continuarem se atualizando e se reciclando, daqui a pouco vem alguém atropelar vocês. O que eu quero dizer com isso, a vida, hoje em dia, ela é uma constante transformação, uma constante atualização. A gente tem que se atualizar todo dia. No estudo, no idioma, na empresa que a gente tem, na leitura. Se você não fizer isso o dia inteiro, você tá fora do jogo. Daqui a dez anos, você não tá falando o mesmo idioma, eu digo, não é da língua. Você tá fora, você tá desconectado do mundo. O mundo tá muito mais difícil hoje em dia. As conexões hoje, em mídias sociais, você sabe tudo o que tá acontecendo. Então, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Informação é commodity hoje. Informação, você dá um Google, tá tudo lá. Agora, o que você faz com essa informação? Aí sim. Aí é o valor. Usar informação pra gerar potencial pra você. É isso. Por isso, tudo que você falou, pra mim, são mais motivos pra investir em capital humano, pra se desenvolver enquanto pessoa, né? Mas, Marcelo, eu gostaria de dar uma volta, talvez, falando um pouco mais sobre a situação de muitos de nossos alunos que ainda não entraram, ou estão apenas entrando no mercado de trabalho. Quais são as duas dicas de desenvolvimento pessoal pra quem está só iniciando a carreira? É uma boa pergunta. Hoje em dia, eu sou da época, com 48 anos, que a gente, o candidato, ele não escolhia muito onde ele queria trabalhar. Eu quero ser médico, engenheiro, administrador de empresas, e era meio isso. Eu tinha ali dois, três bancos, duas, três grandes empresas multinacionais, e duas, três grandes empresas nacionais, e era isso. Hoje em dia, a gente tem opção, a gente estava falando, né? Hoje em dia, o ecossistema, ele está muito mais ágil, muito mais rápido, né? Então, hoje, o candidato, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas têm a opção também de escolher o que elas querem fazer. Então, acho que a primeira coisa é ter claro o que você quer fazer. Tendo claro o que você quer fazer, vai procurar, estuda o que é o melhor. Pô, então eu quero trabalhar no setor financeiro. Qual é o melhor programa de estágio do setor financeiro do Brasil? E se preparar para esse programa. Estuda para esse programa, para você passar no programa de trainee. Porque hoje, um programa de trainee tem 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Um programa de trainee estruturado dessas grandes empresas, sim. É um mundo, gente. E depois, quando você estiver participando do programa, que eu falaria o seguinte, Seja você. Não tente enganar ninguém. Se você for você, as pessoas vão contratar você. Se você for tentar enganar, as pessoas até podem... Você até pode enganar a pessoa que está te contratando. Mas depois de seis meses que você estiver lá dentro, você vai estar tão frustrado porque você enganou e não está sendo você ali naquela cadeira, você vai querer ir embora ou você vai ser demitido, porque você não vai estar fazendo um bom trabalho. Então, o mundo de hoje, você tem a opção de escolher. Seja você. E procure uma empresa que tenha os mesmos valores e os mesmos princípios que os teus. Se você tem a consciência ambiental, trabalhe numa empresa que tenha essa preocupação. Se você não gosta de fumar, não trabalhe numa empresa na indústria de tabaco. Então, busque algo que tenha aderência ao seu pensamento, à sua cultura, aos seus propósitos e valores. E seja você no processo, porque aí você vai se dar bem. É bem importante esse princípio de alinhamento dos valores, né? Porque muitas vezes a gente acha que... Ah, aí eu recebi uma proposta de trabalho de tal ou tal empresa, que é muito famosa, prestigiada, e vou aceitar. É bom dar um tempinho para pensar um pouco nisso e verificar se faz sentido em relação aos valores. que a gente tem, né? Posso interromper um minuto? Eu não sei, mas seria bom se vocês puderem, porque eu não estou conseguindo ver aqui as perguntas todas para a gente responder em algum momento. Seria legal, né, a gente responder. Mas eu não estou conseguindo ler todo mundo, tá? Enfim. Tá bom. Depois da nossa entrevista, Marcelo, vamos fazer um Q&A, o que a gente em inglês chama de Q&A, né? Perguntas e respostas no Dory. Então, todas as perguntas estão harmonizadas lá no site. E aí a gente vai ler depois da entrevista, tá bom? Tá fechado. Bora. Bora, gente, que eu estou quente. Bora. Marcelo, eu dei uma olhada no seu site, para quem não sabe, o Marcelo tem um site pessoal bem organizado, com muitos materiais, muitos conteúdos bem legais. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a noção de inteligência estrutural. E no seu site, você fala que é diferente da inteligência emocional, que não é mais adequada para o mundo atual. Você poderia, você consegue explicar para a gente o que é inteligência estrutural e por que é importante? Tá, boa pergunta. Eu venho, o que acontece? Aqui no escritório, as pessoas, eu estou no escritório ainda, então as pessoas procuram a gente para melhorar a performance da empresa. Então, pô, eu preciso trocar meu diretor financeiro porque não está performando. Você me ajuda? A gente vai ajudar, contrata um novo diretor financeiro com melhor performance. Pô, eu preciso trocar meu diretor comercial, que os resultados estão ruins no meio da pandemia. Vamos pôr alguém aqui, um diretor comercial, que eu preciso melhorar a performance da minha área comercial. Então, a gente vai lá e contrata um diretor comercial. Pô, Lelo, precisamos fazer coaching com uma pessoa aqui porque ele é bom, mas a gente precisa melhorar a performance dele em liderança, em gestão de pessoas. Eu vou lá, faço coaching com ele para melhorar a questão da gestão de pessoas. Porra, Lelo, vamos fazer um assessment aqui que a gente quer promover uma pessoa, mas a gente tem dúvida se ele está pronto. Será que ele vai performar nessa cadeira nova? A gente vai fazer o assessment e ver se ele vai performar nessa nova cadeira. Então, tudo está relacionado a performance que a gente faz. Associado à minha carreira de atleta do Esqui na Neve, e à minha carreira como, sei que eu posso chamar assim, uma carreira de maratona, mas eu acabei me tornando um bom atleta amador de maratona. Eu fiz 13 maratonas já. Eu consegui treinar, não só no Esqui, que eu competi durante 13 anos, que eu treinei com os prós, com os atletas olímpicos, mundial, etc. Mas quando eu comecei a correr bem, eu acabei entrando no... Eu sou sócio do Clube Pinheiros e acabei conseguindo entrar para treinar com os profissionais do Clube Pinheiros. Os caras foram para a Olimpíada, Pan-Americana. Fiquei muito amigo da bicampeã Pan-Americana de maratona, recordista brasileira de maratona, Adriana Aparecida. Sou muito amigo dela. Enfim, eu acabei circulando nesse mundo de performance. Então, comecei a estudar sobre performance, fui fazer neurociência, enfim. Fui realmente ler sobre performance. Não tenho uma forma de se obter performance. Mas eu detectei alguns pilares para a gente conseguir ter uma melhor performance. Performance é um tema muito amplo. O que é performance? Se eu perguntar aqui para essas 27 pessoas que estão estudando a gente, o que é performance? Cada um vai falar uma coisa. O meu livro é sobre performance. Eu fiz várias entrevistas para o livro com pessoas de altíssima performance e cada um respondeu uma coisa, o que é performance. Mas tem algumas coisas que são únicas, que todo mundo aplica para ter a performance. Então, a inteligência emocional, respondendo a tua pergunta, inteligência emocional é um termo criado pelo Daniel Goleman, que é um jornalista do New York Times, que ele criou isso há mais ou menos 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás. Não é nem que ele criou, ele que disseminou esse termo. Quem criou foi uma pessoa, se não me engano, de Harvard, ou Stanford, ou MIT. Ele leu isso, conheceu o cara, foi fazer uma matéria jornalística e divulgou o nome inteligência emocional. E as pessoas começaram a confundir inteligência emocional com renegar o problema. Você precisa ter inteligência emocional para passar por cima desse problema. Então, a pessoa não admitia. Vamos renegar esse problema porque eu preciso passar por cima dele para resolver. Eu preciso ter estrutura, inteligência emocional para superar esse problema. O que eu detectei, e não é só eu, mas médicos, psicólogos, neurocientistas, enfim, detectaram é que, e eu falo isso no livro, que o erro faz parte do aprendizado. Então, você não pode renegar o erro. Você tem que entrar dentro do erro, você tem que aprender com ele e não voltar a cometer o erro. Para o livro que eu estou escrevendo, eu entrevistei o Guilherme Belchimol. Não sei quem conhece o Guilherme Belchimol. Ele é o dono fundador da XP Investimentos, a maior corretora de investimentos do Brasil. Fez o IPO lá em Nasdaq no ano passado. Foi um puta IPO de sucesso, as ações subiram e tal. Eu tive com ele, a gente fica lá uma tarde na casa dele falando com ele. e ele falou, Léo, eu ainda sou o cara que mais erra na XP. Só que eu corrijo rápido e eu aprendo com o erro. Então, quando eu falo de estrutura emocional e não inteligência emocional, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você precisa ter estrutura, mente e corpo, e aqui sem querer abraçar a árvore, nada disso. Pelo contrário, eu sou um cara muito pró-negócio, sou foco em resultado, sou pragmático, mas você precisa ter um equilíbrio na sua estrutura física, mental, para superar o problema. Porque problema todo mundo tem. A vida, ela é um sobe e desce. Quando a vida fica flat, é o coração que parou de bater. A gente morreu. Porque a vida, ela é sobe e desce. Ponto. A gente tem que saber que quando a gente está embaixo, a gente vai subir em algum momento. Só que você precisa ter estrutura emocional para saber que quando você está embaixo, é o momento de aprendizado e você precisa ter a estratégia para subir de novo. É isso. Então, por isso que eu adaptei o termo inteligência emocional para a estrutura emocional. Nossa, é muito boa essa definição. Obrigado, Marcelo. Você já falou um pouco sobre a sua carreira esportiva, mas eu vejo uma tendência aí de esportistas profissionais ou atletas de muito alto nível que se tornaram empresários bem-sucedidos depois da carreira esportiva. Então, você é um exemplo, um ótimo exemplo, mas tem outros ainda mais famosos, o Michael Jordan, o Guga Quentin. Então, são vários. e parece que o esporte e a carreira de executivo têm algumas coisas em comum. Você conseguiria identificar para a gente quais são essas características comuns? Tem a Maíra que está levantando a mão. Maíra, em algum momento nós vamos fazer... a gente vai responder perguntas, tá? Eu acho que eu conheço a Maíra. Se eu não me engano, ela está no carro, não estou vendo direito, mas acho que eu conheço que a gente trabalhou juntos na TRIP. Mas, enfim, olha, não é fácil, tá? Não é fácil a transição de uma carreira de atleta profissional para uma carreira de empresário, como não é fácil a gente ter que se reinventar hoje em dia, como a gente está tendo que se reinventar. Todos nós aqui, em situações diferentes, em qualquer estágio que cada um esteja, a gente tem que continuar se reciclando e se reinventando. Então, antes era um processo que era longo, agora é um processo que é diário. A gente tem que se reinventar, tem que estar atento, tem que estar ligeiro, esperto, conectado, porque o mundo está muito rápido. Não é uma transição fácil a gente se reinventar o tempo inteiro. Mas, sim, o esporte ajuda muito, porque o esporte você erra muito, você cai muito. Então, quando você pega o Roger Federer, o Michael Phelps, o Usain Bolt, o Tom Brady, que acabou de ganhar agora, sei lá, a sétima vez na NFL, o Kelly Slater, o cara tem quase 45 anos, continua surfando de altíssimo nível. Tem alguns pilares do esporte que a gente consegue trazer para a vida toda. Saber perder, aprender com o erro, rapidamente, depois que errou, você catapulta para cima, você aproveita esse erro e te joga para cima de novo. Resiliência, foco, determinação, saber ganhar, que é difícil saber ganhar, saber perder, que é difícil saber perder, etc. Esses são adjetivos que a gente usa o tempo inteiro, seja no esporte, seja na vida corporativa e seja na vida de empreendedor. A vida de empreender é resiliência, tem que ter foco, tem que ter determinação, as coisas dão errado, você vai cair, você vai subir, você vai cair de novo. E a vida esportiva é idêntica. Obrigado. Então, resiliência é a virtude mais importante para o esportista e também para a executiva. Eu super concordo. Exato. E a gente, eu sempre falo, resiliência a gente treina. A resiliência é um treino. A felicidade é um treino. A gente não nasce resiliente. O nenê, quando ele está começando a engatinhar, ele, quando ele cai a primeira vez, ele chora, porque ele não quer mais tentar subir. Aí você vai, tem que ir de novo. Então, você vai treinando a habilidade de ter resiliência. A vida é isso. A gente tem que treinar. A resiliência também chega a horas. Você cansa. Em determinado momento, você for porra, não aguento mais. Então, você tem que sempre continuar. A resiliência é um treino. É uma das capacidades que a gente deve desenvolver. Uma delas. Tem outras também. Como a felicidade. Vou explicar rapidamente aqui. Existem milhares de teorias sobre felicidade. Mas a felicidade, ela é um treino. E eu vou explicar o porquê que a felicidade é um treino. A gente veio das cavernas. Antigamente, a gente morava nas cavernas à noite e saía para caçar de dia. Por que a gente voltava para caçar para a caverna à noite? Porque a gente tinha medo dos predadores. Os leões vinham comer. A gente vinham caçar à noite. E a gente, como não tinha arma para se defender, a gente se escondia. Obviamente, isso vem... A neurociência explica. Neurologicamente, a memória neurológica, isso vai passando de... É hereditário. E o modo com que a gente educa os nossos filhos também é hereditário. Então, quando meu filho vai enfiar o dedo na tomada, eu falo... Não, filho, não põe o dedo na tomada. Você vai se machucar. Quando tem uma barata lá em casa... Ah, barata! Puta barata! Mata a barata! Mata! O que você está dando para o teu filho? Meu, barata é uma merda. A barata faz mal. Vamos matar a barata. Não fio o dedo na tomada. Você está transmitindo todos os teus medos e as tuas gúchas para o teu filho, para a tua filha. Então, você vai passando isso de... É hereditário. Você vai passando os medos para as pessoas. Quando começa uma pandemia como essa, o que você faz? Você está com medo. Você vai para a tua caverna. O governo falou, vai para a caverna. Não sai de casa que você vai morrer do vírus, que a gente não consegue enxergar. Não é o leão que você enxerga, é o vírus que você enxerga. Então, vai todo mundo para a caverna. Está todo mundo mentalmente exausto. Porque a gente está com medo aguçado. Porque a gente foi doutrinado dos nossos ancestrais da caverna que a gente já se comido pelo bicho. Então, a felicidade é um treino também. A gente tem que acordar todo dia de manhã e falar, vou ser feliz. Ou melhor, sempre... A dica que eu dou sempre antes de dormir, pense em três coisas positivas. Antes de fechar o olho, fala, o que eu fiz três coisas legais hoje? Você vai dormir com a tua memória neurológica? Vai à noite? Você vai sonhar com as coisas positivas que você pensou. Eu lembro que eu gosto de ler biografia. Estou falando para caramba, né, gente? Desculpa, mas vou parar aqui. Último exemplo. Eu adoro biografia. Que isso. Eu adoro biografia. E eu decidi ler a biografia do Hitler. Ele foi um líder, né? Ele enganou muita gente durante muito tempo. E aí eu falei, esse cara deve ter alguma coisa... Fiquei curioso para ler a biografia dele. Tem lá, é uma biografia de umas 1.200 páginas. Eu parei na 400, porque eu gosto de ler antes de dormir. E toda vez que eu lia a biografia do Hitler, eu acordava de madrugada com um pesadelo. O cara era um monstro. E eu tinha pesadelo às quatro horas da manhã. Eu tive que parar de ler o livro, porque eu só consigo ler. Eu só consigo não, mas eu prefiro ler à noite. Entendeu? Porque o que você está pondo lá antes de dormir é o que você vai ter. Só para reformular um pouco o que você falou antes sobre o fracasso e o medo. Eu acho interessante essa noção de se expor ao perigo, aos riscos, para aprender dos fracassos. E eu tenho uma última pergunta em relação a isso, Marcelo. Depois a gente vai pensar em uma coisa um pouco mais interativa. A gente vai dar uma olhada nas perguntas do Dory. Mas a minha última pergunta é a seguinte, Marcelo. Se você tivesse a possibilidade de fazer algo diferente no seu passado, nesse currículo, que também é repleto de fracassos pessoais. Eu sei que, por exemplo, você já teve que parar no hospital várias vezes fazendo maratonas. Enfim, todo mundo vai ter fracassos, mas os seus foram bem extremos. Tem alguma coisa que você teria feito diferente? Ou você acha que tudo isso fez parte de um processo de aprendizado? Só para ter só o assunto do medo. O medo é um fator bem importante para a gente. O medo faz a gente frear na curva para a gente não bater no final da reta. O medo é o que faz a gente comandar o paraquedas. Eu fui paraquedista durante alguns anos da minha vida. E o medo, o grande barato do paraquedismo é você ficar em queda livre. Na hora que você comanda o paraquedas, vai ficar sem graça. Mas se não fosse o medo, se não fosse a consciência do medo, você não comandaria o paraquedas. Você fica em queda livre até chapar no chão. Mas como você tem a consciência do medo, você comanda o paraquedas. Então o medo é uma ferramenta muito importante, mas ele é o maior fator de freio para a gente tomar as decisões, para a gente arriscar, para a gente sair de onde a gente está para outro estágio. Aí a gente põe desculpa que eu não falo inglês, que eu não falo francês, que eu não sei o que, que eu não estou pronto, que é minha mãe, que é meu filho, que não sei o que. Você põe um monte de desculpa para você não fazer. Você fica estagnado com medo e você gera um monte de motivos para ficar parado. Então, comprovadamente, os atletas de alta performance, eles conseguem controlar o medo, por isso eles entregam o resultado. Eu fui nas Olimpíadas do Rio 2016 e vi a final dos 200 metros do Zambolto. O estádio, sei lá, eram 50 mil pessoas. Ele manda todo mundo ficar quieto, que vocês conhecem a dinâmica dele. O estádio ficar quieto, você imagina, quando ele manda todo mundo calar a boca e 50 mil pessoas ficam quietas obedecendo a ordem dele, são 50 mil pessoas e toda audiência do mundo, mais de um bilhão de pessoas assistindo aquela prova, a pressão é em cima dele. Mas o cara consegue pegar aquela pressão dele e catapultar para ele correr o mais rápido que ele pode. Tem pessoas que vão reagir e vão ficar paradas. Tem pessoas que não saem da largada, porque aquela pressão é tão grande. Então, esses caras, esses atletas de altíssima performance, eles têm a habilidade de controlar o medo e usar o medo para alavanca. Basicamente é isso, mas isso é um assunto para a gente falar em outra hora. O que eu teria feito de errado, o que eu me arrependo, talvez eu não tenha me arrependido de nada na minha vida. Eu realmente errei muito, continuo errando. Talvez, o que eu teria feito hoje com 48 anos, eu já não sou mais tão ingênuo. Mas eu continuo acreditando na bondade das pessoas. Eu realmente acredito que você faz o bem, você recebe o bem. Mas eu, quando eu era moleque, quando eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, eu era bondoso e as pessoas usavam da minha bondade para se alavancar. Então, talvez, eu deveria ter sido mais malaco, menos ingênuo na minha vida. Mas também, acho do caralho, entendeu? Acho do caralho ajudar os outros, acho tudo certo. Não, 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 está tudo certo. Talvez eu estivesse mais rico hoje, se eu tivesse sido mais malaco, pode ser. Mas também, meu, estou bem com o que eu tenho, estou bem estruturado. A minha vida é bem estruturada, estou bem feliz com ela. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente. E é isso. Ótimo. Uma mensagem positiva para concluir essa entrevista. Acero novamente. Muito obrigado. Vamos dar uma olhada nas perguntas do Dory. Alex, não sei se você consegue apresentar a sua tela para a gente dar uma olhada juntos. Maíra, estou adorando você no carro, escutando, hein? Boa. Eu posso desbloquear o microfone? Posso falar dois segundos aqui? Eu parei o carro, porque eu tinha um compromisso. Mas na hora que a Alexandrine mandou, eu falei, eu falei, gente, não posso não participar. Eu queria só agradecer a Alexandrine mais uma vez, que essa mulher, desde que retornou para a minha vida, só trouxe coisas boas, né? E isso que você fala de jogar para o universo, de ficar lá antes de dormir pensando em coisas boas, eu acho que a gente deve fazer isso também um pouco antes de acordar, quando a gente está com aquele soninho, está acordando do sono para levantar, né? Já não pensar naquela correria que vai ser o dia, pensar justamente na energia que você quer colocar naquele dia e em qual frequência, né? Acho que isso também ajuda para caramba, tanto na hora de acordar quanto na hora de dormir. E estou muito feliz em ver a sua palestra aqui, o seu speech aqui, de saber da sua vida, da Alexandrine. Eu sinto muito de não ter conseguido participar do começo, e que bom que está sendo gravada, que depois eu vou ver na íntegra, mas acho que é um super passo aí para a gente se reconectar. Bora! Marcelo, é uma terceira pessoa que a gente tem em comum, com muito carinho, a Mayra. Então, as perguntas foram feitas aqui, o Eluá já fez uma pergunta que eu acho bem pertinente aqui, principalmente num país como o Brasil, onde tem tão poucos estrangeiros e está internacionalizando as empresas, mas, Eluá, por favor, pode até... Vamos ver a sua capacidade de tradução em português. Gente, na verdade, essa era uma pergunta mais de teste, mas eu acho que faz sentido, é relevante nesse contexto. Minha pergunta é a seguinte, eu trabalho na Google, que é uma empresa com muita diversidade, mas a diversidade, ela continua sendo um desafio, porque, por exemplo, morando na Europa, eu trabalho nessa área de TI, a gente tem menos mulheros ou menos negros na empresa, e continua sendo um desafio bem top of mind, como a gente fala para os nossos líderes. E minha pergunta é a seguinte, o que você faria para trazer mais diversidade dentro de uma organização? A primeira coisa é querer, porque tem um monte de organização que fala que tem diversidade, mas é só para inglês ver. A diversidade você precisa querer. A gente aqui está super antenado com isso, a gente trabalha com a RH, obviamente, e a gente decidiu fazer um post no LinkedIn pedindo para que as pessoas indicassem e aplicassem o seu currículo de diversidade. Sabe quanto a gente teve? Quantos currículos a gente recebeu? Chuta o número. Não sei, sei lá, 10? Zero. Zero. O que eu quero te dizer é o seguinte, a questão da diversidade, eu sou muito a favor, ela tem um porquê. Obviamente, quando você põe pessoas diferentes numa empresa, pessoas que pensam diferente, elas trazem ideias diferentes. As ideias vão para a mesa e aí a gente vê o que faz sentido, o que não faz sentido. Quando você tem só um tipo de público, as ideias praticamente são as mesmas, porque as pessoas vieram do mesmo segmento. Então você não tem criatividade. Quando você traz pessoas de outras raças, de outras cores, de outro sexo, de ou que transformaram o seu sexo, enfim, todos esses temas, você está trazendo pensamentos, culturas e modos de fazer diferentes. Então por isso que tem a questão da diversidade. It's all about business. Nessas grandes corporations, incluindo o Google, it's all about business. Não é porque eles acham bacana a diversidade. Ou melhor, eles acham bacana a diversidade. Mas no começo, é all about business. Só que depois isso vai criando uma... É como jogar uma pedrinha no lago. Isso vai criando ondas, ondas, ondas. E quando você vê, a onda virou uma... A marolinha virou uma onda e chegou na costa. Mas o gatilho inicial é all about business. Tem empresas agora, sim, que já estão nascendo com realmente, puramente, a questão da diversidade como uma realidade. Mas tem empresas que estão fazendo para a propaganda, marketing. Como melhorar isso? Eu acho que é o que está sendo feito. O engajamento das pessoas. E... Empresas mais modernas já sacaram que a questão da diversidade é fundamental para alimentar a criatividade. Tem empresas que são antiquadas que vão demorar mais tempo ou que estão usando isso somente para marketing. Então, o que está sendo feito, eu acho que é a melhor maneira. é uma quebra de barreira mesmo. Sentido, obrigado, Deus. Que interessante essa pergunta aí da Lilac Gaguaga. É tudo anônimo, tá? Então, tem codinomes aqui. É a casa do papel. Qual aprendizado você trouxe do esporte para a carreira executiva ou que você aprendeu como executivo que, se pudesse voltar no tempo, levaria para o esporte? Nunca vi essa pergunta. Eu acho super pertinente essa pergunta. Pô, Lilac, é uma pergunta gostosa de responder, porque eu sempre faço ela para mim mesmo. Então, eu estou bem preparado para responder. A verdade é que com 48 anos, você olhando para trás, eu quando competia com 20 no esqui, que eu estava na, sei lá, na Olimpíada, no Mundial, e eu era um brasileiro que não tinha nenhuma chance de fazer nenhuma... nunca subir num pódio no Mundial, no Mundial, na Olimpíada, esse foi o meu grande sonho, eu estava tão longe, que eu tentava fazer sempre o meu melhor, mas eu não tinha experiência. E eu lembro que o meu treinador chegou para o meu pai e falou, pô, a gente precisa pôr um psicólogo esportivo. Só que isso faz 20, 80 anos. Na época, psicólogo esportivo mal existia. Mas eu olho esses super atletas de hoje em dia, o Michael Fels, esses Roger Federer, esse que a gente estava falando há pouco, esses caras estão muito mais preparados. O mundo esportivo, como profissional, ele evoluiu muito. Então, esses caras estão muito mais preparados mentalmente. Na época, eu não tinha nenhum preparo mental. Eu lembro que quando eu ia largar para uma prova de downhill, que é uma prova super rápida, é a Fórmula 1 do esqui alpino, você chega a pegar 140, 140 por hora, 150 por hora. Eu lembro que eu estava lá no gate de largada pensando o que eu precisava fazer. Nossa, eu preciso fazer aquela curva daquele jeito, eu preciso entrar assim na curva, aquela linha. E na verdade, hoje com 48 anos, o que você tem que fazer quando você está no gate de largada é limpar a sua cabeça. É não pensar em nada. Flow. Meditação. Então, hoje eu medito muito, porque você precisa estar naquele momento presente e saber o que você treinou é o suficiente para estar naquela linha de largada pronto. e não é na hora de ir na linha de largada que você tem que ficar pensando o que você tem que fazer, a curva que você vai entrar, a linha que você vai tomar. Flow. Limpa a sua mente e faz o que você tem que fazer. E hoje é isso. No trabalho também é isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. A gente planeja e aí depois que você planejou, executa, para de ficar pensando, para de pôr poréns, para de ficar julgando, para de ficar achando que será que eu vou conseguir? Vai e faz, porra. Entendeu? Mas eu não tinha essa consciência na época. Eu ficava super inseguro. Só que a segurança também é um negócio que você vai adquirindo com a experiência. Tem uma outra pergunta aqui. Ah, você começou falando de clareza. Você falou para poder... Primeiro saiba, tenha clareza do que você quer fazer. Depois estuda o melhor. Escolhe o melhor para estudar, para esse objetivo. Depois seja você. Mas, cara, é tão difícil de ter essa clareza. quais são os shortcuts, que eu gosto de shortcuts, para ganhar clareza quando você começa numa carreira ou quando você está perdido porque você quer transição de carreira, você não aguenta mais ficar naquele cargo que você está ou na empresa que você está e você quer mudar. Como ganhar clareza? Bom, primeiro, já achava difícil quando eu, com 20 anos de idade, escolher uma profissão. Eu escolhi errado. Eu fui fazer economia e eu, enfim, parei no meio. Então, já era difícil quando eu tinha 20 anos de idade. Hoje, que eu estou com 48, as pessoas que estão com 20 estão entrando no mercado é mais difícil ainda. Por quê? Eu vou explicar. A gente vai viver 100 anos, 90, 100 anos. Antigamente, a gente morria com 40, depois 60, 70. Então, o cara que está escolhendo com 20, ele vai fazer para os próximos 80 anos aquilo. Então, é muito difícil. O que eu quero dizer com isso, dá tempo de errar. como a gente falou, o erro faz parte do jogo, o erro faz parte do aprendizado. Então, se você com 20 está entrando na faculdade e não tem certeza, foda-se, vai lá, faz, não deu certo, você entra em outra. Mas, de novo, com o que o Guilherme Belchimol falou, tem que corriger rápido e aprender com o erro. O ideal é não errar. Como é que a gente faz para não errar? Eu acho que aí tem algumas possibilidades. Primeiro, conversar com quem você confia. Então, vai falar com seus pais, com as pessoas mais experientes, tios, avós, amigos que já estão trabalhando no mercado de trabalho, já estão no final da faculdade. Vai falar com pessoas mais experientes que você. Hoje, você tem ferramentas gratuitas de assessment. Vai fazer um assessment gratuito para saber o que você é bom. No assessment hoje, nível de acerto de um assessment eletrônico é de 85%, 90%. Faz um assessment para saber o que você é bom. Qual é o teu comportamento adequado para aquele tipo de coisa que você está pensando? Outra possibilidade, faz um coaching. Contrata alguém para te ajudar. Sei lá, rápido, três, quatro sessões, você está resolvido. Vai te clarear ideias. Então, hoje, você tem muitas opções para te clarear. Muito. É só você querer. É só você parar e montar o teu planejamento. Como é que eu vou identificar algo que eu acho que eu vou fazer bem? Você tem ferramentas. E se não deu certo, com 20 anos, eu te falo, eu entrei no mercado de trabalho com 26. Acho super tranquilo. Super. É maravilhoso o que você está falando aqui, porque no Brasil tem, assim, eu estou há 20 anos no Brasil, sou francesa, mas o que eu observei quando cheguei, lecionando para meninos de 18 a 24 anos, é que eles tinham uma pressão gigantesca, familiar, social, para começar a trabalhar. Na França, eu nunca tinha vivido isso, porque a gente começa a trabalhar com 25 anos. depois de ter se formado, depois de ter passado aquele momento de estudo profundo, de conexão com os seus amigos, colegas da faculdade, professores, etc. Aí sim você adquire, ao meu ver, uma inteligência, uma estrutura cognitiva, um volume de conhecimento, uma preparação mesmo para o mercado de trabalho. Mas aqui é diferente. É muito raro eu ouvir um brasileiro falar que começou a trabalhar com 26 anos. Muito difícil. É verdade. Legal. E aí, Daniel, isso me deu uma ideia, vou aproveitar. A gente precisa inserir no nosso ecossistema Lingopass, uns assessments, umas formas de, além do idioma, propor para quem estuda o idioma, colocar algum tipo de ferramenta que permita à pessoa lembrar do propósito, o porquê que eu estou aprendendo. De repente, mudar o propósito. Estou aprendendo porque eu quero emigrar para o Quebec, mas, de repente, tem outras oportunidades que podem abrir ele se descobrindo através de ferramentas. Eu já lanço essa ideia aqui. Você falou que você trabalhou na Alcatel. Em termos de management, para quem quer seguir carreira internacional, qual a diferença de management francês ou, vamos dizer, multinacional ou internacional, mas afrancisado com o management brasileiro? ou americano? Talvez você tenha falado mal, porque eu trabalhei na Lucent, que foi vendida para Alcatel. Quando eu saí da Lucent, ainda era Lucent. A Lucent foi vendida para Alcatel depois que eu saí de lá. Eu já trabalhei com franceses porque eu trabalhei na Michael Page. Comecei minha carreira de hunter na Michael Page, que, na verdade, é uma empresa inglesa de capital aberto na Bolsa de Londres, mas o management naquela época era francês. E eu tive muita exposição ao management porque eu fui montar a operação da Michael Page na Argentina e a gente fez todo o business plan, eu aprovei com o management na França, depois vinham os franceses o tempo inteiro para o Brasil e para a Argentina para saber como é que estava o resultado, etc. Basicamente, isso faz tempo, tá, gente? Então, o que eu posso falar é o seguinte, eu vou falar de quatro culturas, tá? O americano muito pragmático, foco em resultado e tiro curto. Vamos fechar o dia, vamos fechar a semana, vamos fechar o mês e assim a gente fecha o ano, assim a gente se resolve. Mas eles têm planejamento, só que é curto prazo. O francês é muito duro. Eles, eles, é uma cultura de muito, muito, eles são duros, eles são duros no management, duros no trato. eu não sei porque é brasileiro e francês, então, um país europeu intelectualmente muito superior ao Brasil, ou se eles são com todo mundo assim, tá? E o francês é mais burocrático, mas também toma decisão rápido, mas é mais burocrático. O argentino, onde eu morei, é muito inteligente, é um povo muito intelectualizado, a educação argentina é muito superior da brasileira, era naquela época, eu voltei pro Brasil em 2009, então fazem 12 anos já. Mas eles são muito burocráticos, muito burocráticos, e difícil o trato porque eles são, a corrupção é muito, muito pior que a no Brasil, e, então, eles se desconfiam de todo e de todos. E o brasileiro, é, eu vejo o brasileiro como um povo muito esforçado, um povo com muita vontade, mas ele, a educação no Brasil ainda é muito inferior, mas é um povo que, é um povo feliz e que compra, veste a camisa da empresa, o brasileiro veste a camisa. Posso responder uma pergunta aqui? Marcelo, tem dicas de como mudar a diária depois dos 30? É claro, com 30 você está jovem ainda. como eu falei, o mundo está muito mais dinâmico, está muito mais difícil, né, está muito mais competitivo, os concorrentes copiam a gente muito mais rápido, as novas ideias se tornam velhas muito rápido, a gente vai viver até os 90, 100, 110 anos, então, com 30 você ainda tem 70, 80, 90 anos pela frente. dica para mudar? Vai estudar, vai ler, vai conhecer o que você quer fazer, contrata um coach, tem muitas ferramentas, muitas ferramentas, eu posso ficar falando horas sobre esse assunto, mas com 30, eu estou te falando, eu estou mudando de carreira agora de novo, eu continuo sócio da Signum, continuo amando o que eu faço, mas eu estou indo para um lado muito mais consultivo do que transacional de currículo, eu estou escrevendo um livro sobre performance, então, eu estou o tempo inteiro me reinventando, com 48 anos, eu não estou no meu auge, estou longe de estar no meu auge, e continuo me reinventando cada dia. Ah, e by the way, eu quero bater meu recorde de maratona com 50 anos, então, continuo me reinventando na corrida também, são 13, e vou para a minha 14ª maratona e continuando querendo melhorar. A gente vai ficar de olho, hein? A gente vai ficar acompanhando, cobrando. Agora, essa pessoa que perguntou de mudar de área, perguntou também, não ouvimos falar de headhunter ou coaching para as áreas não médicas da saúde. o que seriam essas áreas não médicas da saúde? Boa noite, Alexandre, a pergunta é minha, na verdade, Juliana, tudo bem? Tudo. Marcelo, na verdade, é porque eu sou da área da biologia, e fico mais próxima da área acadêmica e análise de clínicas, essas coisas de hospital. E a gente não vê tantas pessoas mudarem de área, por exemplo, se hoje eu tenho interesse de trabalhar comportamento animal. Eu vejo colegas que têm 20 anos de experiência nessa área. E a questão no Brasil também de mudar um pouco nessa área é mais difícil. Bom, mais difícil... Só um complemento rapidinho. Com certeza, pelo que eu perguntei para os meus colegas e amigos, eu vejo muito mais indicação por QI do que por um headhunter ou por um profissional por isso que eu perguntei. Tá. Eu vou te fazer algumas provocações, tá? QI e mais difícil são adjetivos que você pôs na sua cabeça, porque ninguém te falou isso. Ah, você está criando essas barreiras para não fazer essa mudança, porque provavelmente você deve estar com medo de fazer essa mudança. Agora, fazer essa mudança impacta em algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo real. Tem uma neurocientista chamada Carla Tieto. Ela fez veterinária. Ela é formada em veterinária pela USP e ela descobriu depois de formada que o muito mais interessante era estudar o cérebro. E ela foi se aprofundar na neurociência. A neurociência há 25, 30 anos atrás não era a neurociência, não existia a neurociência. E ela foi estudar a neurociência, se apaixonou e falou eu quero fazer isso, não quero fazer médico veterinário. E hoje ela é uma grande neurocientista. Ela dá aula na USP, ela dá aula na PUC do Rio Grande do Sul, ela dá aula na Santa Casa, ela é corpo docente da Santa Casa, ela montou a empresa dela. Mas ela não teve medo de investir. Ela fez essa mudança, eu não sei exatamente quanto, porque eu não conheço tão bem ela, mas ela deve ter feito há uns 25 anos atrás que neurociência não existia. Mas ela se apaixonou. Então, eu acho que você precisa se apaixonar por alguma coisa que você talvez não saiba o que é. Para descobrir o que é, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa investigar, fazer curso, falar com as pessoas, se informar, ir nas entranhas, em fundo. Se você se apaixonar, tudo é consequência dessa paixão. E aí eu tenho certeza que você vai se dar bem. Não estou nem falando financeiramente aqui. Financeira é consequência de fazer um bom trabalho. então, não coloque esses QIs, essas barreiras mentais que você está colocando são as justificativas que você está por causa do teu medo de murar essa chave. Com 30 anos de idade, você está colocando as barreiras. Ah, com 30 eu ainda tenho chance de fazer a mudança. Se você vai trabalhar até os 100, você tem 70 anos pela frente. Você deve estar com 5 ou 10 anos de experiência profissional. É nada. É nada. Ainda mais em biologia. Ainda mais em farmacêutica. Ainda mais na saúde. 10 anos ou 5 anos de experiência nessa indústria que você trabalha, é nada. O que conta na tua indústria é a área de voo. Cabelo branco. Então, isso tudo é barreira que você está criando. Tudo justificativa para você não se movimentar. Agora, eu não estou falando para você se movimentar sem planejar. Estuda, cai de cabeça, se aprofunda e aí faz a mudança. Ah, talvez você vai ganhar menos no começo? Não sei nem quando você ganha, mas talvez você vai ganhar menos. Mas, de novo, o dinheiro é consequência de fazer um trabalho. Se você acredita em você, se você acredita que você vai ser boa nessa nova profissão, faz o trade-off. Ganha um pouco menos agora porque você vai ganhar muito mais depois. O que não dá é para fazer algo que você não gosta por mais 70 anos. então muda já. Como diz o Alexandre Kalash, nunca é tarde, mas quanto antes melhor. Depois você coloca no chat o nome certo dele só para a gente poder achar o... Alexandre com X, Kalash, K-A-L-A, agora não sei se é S ou C-H-A, C-H-E, Kalash. Aqui teve uma pergunta, Marcelo, você tem ascendência armênia. Se sim, houve aspecto da cultura que influenciaram em sua formação e trajetória ou modo de pensar. Conta um pouco esse segredo para a gente. Eu vi que tinha lá uma armênia, acho que quando eu estava com a tela lá, o Eloá estava fazendo a apresentação, tinha uma armênia lá. Todos os sobrenomes que terminam com Ian são de descendência armênia. Ian é filho de. Então, Apovian é filho de Apolo. Essa é a minha descendência. Na verdade, meu avô é fugitivo da guerra do Império Turco Otomano, na Primeira Guerra Mundial. No começo da Primeira Guerra Mundial, os turcos, o Império Turco Otomano. Meu avô fugiu pela Turquia e veio para o Brasil. Não vou investir muito tempo nisso. Mas o meu pai, nunca meu pai não dava muita bola para a questão da Armênia. Então, a gente não foi educado como armênios. Hoje, eu valorizo demais a cultura armênia. É um povo muito sofrido, muito guerrido. Foi o primeiro povo a reconhecer Jesus Cristo como representante de Deus na Terra. E por isso, ele foi martirizado porque ele estava em volta de todos os muçulmanos. Ele está no Oriente, em volta de todos os países muçulmanos. Então, é um povo muito sofrido, um povo que teve as terras invadidas. O primeiro genocídio que você tem conhecimento é dos turcos contra os armênios. Mais de um milhão de armênios foram mortos que os turcos até hoje não reconheceram. Diferente da Alemanha, porque você tem que pagar uma série de indenizações. Quando você reconhece um genocídio, tem que pagar indenizações para as famílias, enfim, devolver terras, propriedades, etc. Então, os turcos até hoje não fazem isso. Então, é um povo muito sofrido. Eu realmente valorizo demais a minha origem armênia. É um povo muito de princípios e valores muito bacanas. Mas eu tenho pouca influência da cultura armênia, na verdade. Olha, para quem estuda aqui conosco no IFESP, estuda francês, no sábado vamos ter um brunch musical das 10h ao meio-dia e uma das músicas vai ser La Bohème do Charles Aznavour, que é um grande defensor, sempre foi um grande defensor da cultura armênia na França, onde tem muitos armênios que... Alexandre, a gente pode interromper? Pode. O Charles Aznavour é Charles Aznavounian. Sim, sim, é verdade. O Alan Prost, o piloto de Fórmula 1, é Alan Prostian. Só que na época da guerra, o Ian dizia que você era armênio. Então, tira-se o Ian para as pessoas acharem que você não é armênio. Então, o Alan Prostian virou Alan Prost. E o Charles Aznavounian. E os armênios na guerra, os franceses foram muito legais e ainda hoje são, são grandes defensores do povo armênio. A grande migração armênia foi para a França e para os Estados Unidos. Nossa, é a segunda coisa que você está me ensinando, porque hoje eu aprendi uma palavra em português que eu não conhecia, malaco. Eu nem saberia traduzir malaco. Alguém aqui se propõe a traduzir? Esperto. Ligeiro. Ligeiro, é bom. Nossa, Alan Prost, eu não sabia que ele tinha, eu não sabia. Alan Prostian. Mas então, gente, vocês querem praticar com música, porque a música ela envolve tudo, daí vem conhecer esse coração armênio que vai bater no branch musical junto com o Charles Navour e outros cantores clássicos que cantam amor na música francesa, porque, Marcelo, não esquece, domingo 14 de fevereiro é a Saint-Valentin. Não pode ficar fora disso. Já com suas origens europeias. Bom, tem uma última pergunta aqui para fechar. Você citou que você é indisciplinado para aprender idiomas, você aprendeu, você aprendendo, aprendendo, mas você fica muito disciplinado com esporte e estudos, pelo que eu estou vendo aqui. Quais dicas você daria de performance na aprendizagem de idiomas? É muito útil para os nossos alunos, porque com uma vida corrida ou uma situação complexa, sempre há motivo para não fazer, procrastinar. Sempre há medo de se lançar. Então, como que eles conseguiriam tirar algumas ideias, dicas de disciplina? O que você falaria para eles? Poderia ser útil? Bom, primeira coisa, eu não faço o que eu fiz, porque eu aprendi espanhol e inglês na raça, demorei muito mais do que deveria. Meu inglês e meu espanhol são avançados, mesmo eu tendo morado na Argentina há um ano e meio. Eu falo um bom em espanhol, é um bom inglês. Mas, hoje em dia, o bom espanhol e o bom inglês não resolvem. eu faço reuniões às vezes com holandeses, com suecos. Esses caras falam inglês fluente, fluentíssimo. Então, não basta mais falar o inglês avançado, porque o inglês precisa ser fluente. Eu acho que a questão da disciplina também é um hábito. A gente também, a gente educa a disciplina. Você deve, tem várias formas de você se disciplinar, mais meta, colocar metas e aí metas de médio, curto prazo e longo prazo. Então, eu faço metas diárias. No meu dia de hoje eu vou fazer isso. Eu preciso acabar o dia e te ter ticado. Eu escrevo, eu tenho no Word as minhas metas diárias que eu preciso fazer. No escritório e pessoais. Mas eu tenho as minhas metas anuais, que também estão no papel, que eu escrevo, eu coloco isso no papel. O que eu vou fazer nesse ano? Desde cuidar do meu filho, é uma meta cuidar do meu filho. Trabalhar, fazer isso e as minhas estratégias todas anuais. Então, eu tenho planejamentos de curtíssimo prazo do dia e de longo prazo de ano. E tenho um longuíssimo prazo de... Eu sei o que eu vou fazer daqui. Eu planejo o que eu vou fazer daqui a cinco anos. Eu já sei o que eu gostaria de fazer daqui a cinco anos. Quando você põe meta, você está na sua cabeça se comprometendo com aquilo. O todo mundo fala, porra, como é que você consegue acordar de manhã para correr? Eu corro há muitos anos. Eu comecei a correr por causa do esqui, que eu precisava me preparar para competir, para estar firme, condicionado para a montanha. As montanhas são muito altas, o ar é rarefeito, não tem tanto oxigênio. Então, eu corri há, sei lá, trinta e poucos anos. E ainda hoje, todo dia, eu acordo cedo para correr. Então, como é que você aguenta? Quando você faz alguma coisa que você gosta, é mais fácil. mas uma outra dica que parece besteira, mas não é, música, música tem um poder de conexão corpo-mente. A música tem um poder motivacional, absurdo. A música tem um poder de não deixar a gente procrastinar, de não ficar vagabundo. Então, geralmente, quando você tem preguiça de manhã de acordar, eu não estou falando para você acordar com rock and roll, acorda suave, se experimenta, tal, mas põe uma música, a música que você gosta, que essa música vai te fazer conexões neurológicas e hormonais, vão disparar gatilhos hormonais no seu corpo e você vai se sentir mais motivado. Endorfina, adrenalina, enfim, os hormônios da felicidade todos. Eu não sou um expert em neurociência, mas eu afirmo que sim, a música ajuda. Eu falaria nesses dois agora, que eu estou pensando de bate e pronto, mas metas é fundamental. Uma terceira dica que eu falo para a própria experiência, porque é assim que eu aprendi português, que é o fato de você criar uma rotina. No meu caso, eu ajudo muito, sou um cara muito desorganizado, meu dia a dia é caótico, mas por três anos, a cada dia, eu tinha um horário dedicado a estudar português, 30 minutos por dia, todo dia. e o fato de você criar uma rotina, não vai ser um esforço mais, você não tem que pensar nisso antes de começar, é só você falar por hábito mesmo. E no meu caso, isso funcionou realmente, eu super recomendo tentar se esforçar, você vai ter que se esforçar, vai ser um pouco difícil nas primeiras semanas, e aí depois vira um hábito, você nem pensa nisso mais. Eu concordo totalmente. Essas são hacks que podem funcionar, tem outras pessoas que vão precisar de outros hacks, e a gente poderia juntar em função de tipo de personalidade, vão gostar de uma conexão aí todo dia, saber que vai ter uma, eu estou pensando no Clubhouse, por exemplo, ou em outras ferramentas de encontro, onde de forma super espontânea a gente se encontra com uma regra que é falar no idioma, qualquer que seja o nível, para poder, porque tem outras pessoas que vão, não vão ter esse gosto, essa preferência por uma automotivação, entendeu? Vão precisar de um driver externo, que seja uma pessoa ou alguém que não manda, mas orienta. Eu queria saber, a gente quer conhecer a tua playlist, viu? para acordar cinco horas e sair para correr aí. Você viu que eu comecei o Muay Thai, eu descobri com 43 anos o esporte que eu amo de paixão, mas eu descobri muito tarde, se eu soubesse que tinha esse esporte, aí eu não teria achado durante mais de 20 anos que eu não era esportista. É muito louco isso, como a gente pode descobrir muito tarde, por isso que não tem hora para descobrir que você gosta de um idioma, de um esporte ou de um assunto. Isso é uma grande aprendizagem do ano. Eu acho que a verdade aí não é nem aprendizado, você tem que estar aberto a novos aprendizados. Se você estiver fechado, você não aprende nada. Se você estava aberto a aprender uma nova... Você é uma pessoa aberta. Eu te conheço um pouco, mas eu sei que você é uma pessoa aberta. Então, quando você está aberto, as coisas vêm para você. Mas aberto, mas com preconceito. E aí, para quebrar preconceito, a boxe, a boxe não é para a mulher, a boxe é violenta, a boxe é... Ah, eu não sei, uma língua... A língua francesa não é para mim, é muito mimimi, é muito de luxo. Sabe? Como quebrar esses preconceitos que as pessoas têm em torno de coisas, que são idiomas, que são esportes, que são fóruns, que são... Investimento em anjo não é para mim, porque eu não vou saber não sei o que lá. Como? Curiosidade. As pessoas precisam ser curiosas. mas se não são... Se não são, estão perdendo oportunidade. Não tem a... A procrastinação... Alexandre, tem pessoas no mundo que nunca vão ter atitude, infelizmente, porque receberam educação, foram doutrinados assim, enfim. A curiosidade... Nem todo mundo tem a competência de ser curioso. Eu tenho várias competências que eu não consigo desenvolver. Eu não sou bom de idiomas. Você fala, pô, mas você está mentalmente pondo barreira. Sem dúvida. Eu já pus essa barreira lá atrás. Ainda carrega essa barreira. Então, tem várias coisas que eu não faço bem. Várias, várias, várias. Aí você fala, pô, você está pondo barreira. Estou, claro. Óbvio que eu estou pondo barreira. Se eu quiser fazer hoje, eu vou ficar bom? Se eu for... Se eu for falar, porra, com 48 anos, se você for fazer Muay Thai, você vai lutar UFC? Acho que já passou, porque meu corpo já não reage da mesma forma com o 877-15. Mas se eu falar, quero virar... Se eu quiser estudar medicina, eu posso. Eu realmente, se eu quiser, aquela pergunta que fizeram, vou me reinventar com 30 anos, eu posso me reinventar com 48. Se eu quiser estudar medicina, com 58 eu estou formado, ainda tenho mais 20 anos de profissão. por que não? Você tem que ser curioso, tem que estar afim. Então, você estava aberta para experimentar algo. Você é uma pessoa aberta. Mas aí eu vejo, pensando em todos os talentos do UAM, porque a gente representa um miolo, uma categoria, quem se interessa por idioma, teve oportunidade, etc., estrangeiros no Brasil. Mas pensando no Brasil, na população em geral, eu imagino que aí que está a missão de uma escola. Aí que está a nossa missão como escola orientada a idiomas ou especializada em idiomas. É achar os gatilhos que vão permitir para as pessoas que não espontaneamente tiveram esse ecossistema, não nasceram aí com família que incentiva a aprendizagem, etc., achar um caminho. Abrir uma janela. É isso. Abrir uma janela para o outro, porque o outro, ele é muito valorizado no Brasil. Então, quando você mostra o que é o outro, o estrangeiro, ah, nossa, que legal, eu quero também. E, às vezes, ajuda a abrir uma janela que depois pode levar para abrir uma porta e abrir as portas do mundo. Aí a pessoa volta para a comunidade, para a sua família, já com outro olhar, e vai confrontar o seu crença que ela tinha com as crenças da família e, de repente, pode transformar a comunidade. Eu imagino que isso é a nossa missão. Concordo. E é isso. Marcelo, eu nem sei como te agradecer, mas eu tenho uma ideia. Vou atravessar a rua e vou te dar um vinho. Um vinho parecido com aquele que eu tomei aqui, que, assim, escutando você, conversando com essa generosidade, compartilhando com essa turma. Aqui tem a Marianne Duquen, ela é uma franco-brasileira, ela voltou para o Brasil, está presa no Brasil, deveria estar no Portugal, começando uma graduação. Tem Bruna Salles, filha de militares, que sempre vem aqui escutar a gente. Tem a Elayne, o Johnny, Johnny entrou no nosso time recentemente, ele está dando um show de marketing. Tem o Daniel Nakamura também, que entrou no nosso time há alguns meses e que está co-construindo, já te associou ao projeto Lingua Paz. Eloá, Eloá está à procura de uma oportunidade, ele está trabalhando, você vê no Lingotalks, mas o que ele mais quer é poder voltar para o Brasil e mostrar do que ele é capaz. Então, eu já crio essa ponte. Sabrina, Sabrina Oliveira, é você que está lá na Bahia e sonha em trabalhar em São Paulo, trabalha com Customer Services? É você mesmo? Não, não, eu estou no sul, eu estou no lado do posto. Ah, então está bom, porque você tem uma homônima que estudou inglês conosco e que a gente está querendo ajudar também a encontrar uma oportunidade. Enfim, Andréa, também muito obrigada pela sua presença, Elaine, Juliana Mendes, em nome de Yara, em nome de todos que participaram hoje, merci. Obrigado a vocês também, foi um prazer para mim, obrigado por todos por terem escutado, espero que vocês tenham gostado. o que você tira desse encontro que valeu a pena você participar, gastar essas uma hora e meia conosco, o que seria o que você tira que valeu a pena? A riqueza, como você se sente mais rico? Primeiro, eu não gastei meu tempo, eu investi meu tempo, então vou corrigir o que você falou. Não, eu trabalho com pessoas, esse é meu dia a dia, eu sou um especialista em pessoas, então, para mim, isso aqui é o que eu sei fazer bem, ouvir pessoas e contar a minha história é o que eu mais gosto de fazer, então, para mim, isso aqui não é gastar tempo, isso aqui é a minha vida, é isso, é parte da minha vida. Cuidar. É, é isso, trocar, aprender, devolver, receber, dar, that's the game, you know? É isso, a vida é isso, a vida é é isso, isso aqui para mim é muito legal, é uma experiência, não vou falar que é nova, mas toda, toda a life é uma experiência nova, então, é muito rico para mim, é muito interessante para mim, como eu trabalho com pessoas, eu não fabrico carro, eu não tenho um robô que faz o carro, para mim, isso é um baita aprendizado, é genial para mim. olha, as pessoas estão falando aqui, a Juliana, muito obrigada pelas palavras, por compartilhar sua história e experiência, enriquecedor e inspirador, Elayna, obrigada por compartilhar suas experiências, André adorou, bate-papo, Bruna também, sempre muito bom, aí, o Yara quer saber as ferramentas de acesso, que você indica? tem umas 500 mil, tem muitas de graça, eu não lembro agora, mas Red Bull tem de graça, a IBM tem de graça, precisa dar um Google, falar free assessment, vai vir um monte. Depois manda, depois manda alguns, aí eu completo, umas que eu uso em coaching também, tem o... Caraca, está na Alemanha, tá vendo, público internacional aqui. Obrigado, minha noite e meia lá. E eu queria agradecer... Olha, vou te dar um assessment divertido de fazer, a Red Bull tem um assessment super divertido, dá um Google lá, assessment Red Bull, vai vir. É super divertido, não tem um grau de profundidade, mas é bem, porque ele associa o teu perfil com os atletas que a Red Bull patrocina, é bem legal. A IBM tem também, enfim, tem vários, tá? Muito interessante, ele me lembra um pouco o assessment da Gallup, que depois eu vou conversar. Isso, vou passar para os alunos. Muito obrigada. Eloá, você foi um entrevistador, muito bom, você tem uma carreira, não é isso que você quer fazer, eu sei, mas você tem uma carreira. Marcelo, você foi um entrevistado, um convidado, um palestrante, um speaker, assim, uma pessoa muito querida, perfeito, muito obrigada, de verdade, a todos que participaram. agora a gente vai encerrar, são 20, 27, a gente tinha se dado até 20, 30, então, temos esses três minutos para terminar, muito obrigado, foi maravilhoso. Obrigado a você, gente, estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Eu tenho o WhatsApp, eu uso pouco o WhatsApp, sou péssimo em WhatsApp, mas tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, LinkedIn também sou péssimo para responder LinkedIn, melhor me chamar para ser amigo no LinkedIn, e lá tem meu e-mail, e aí manda e-mail, e-mail eu respondo. E WhatsApp e mensagem direta do LinkedIn e do WhatsApp, eu sou ruim. E do WhatsApp, Instagram e LinkedIn, eu sou ruim. E do Clubhouse, você como agora, que virou febre? Nem entrei no Clubhouse ainda. Eu tenho um convite ainda. Não, já me convidaram, nem entrei, eu não quero entrar, porque, puta, é muita coisa, muita mídia social, eu prefiro, eu acho, eu ganho dinheiro com mídia social, eu trabalho com LinkedIn, acho super importante, estou lá, estou no Instagram também, acho, tem o meu site e tudo, mas, mas eu estou pondo as energias nas coisas que eu preciso fazer, então, em algum momento, eu vou entrar no Clubhouse, mas estou sem pressa. Então, tá bom, então, a gente se encontra lá, daqui a pouco. A gente vai acompanhar, você vai ficar, sendo cobrado pelo 14º Maratona, você que é filho de Apolo, não pode desapontar, hein? É isso aí. Um perfil promotor como o seu, é só falar, eu aposto que você não faz, que aí eu sei que você vai fazer, mas essa aqui, você já ia fazer. É isso aí, você falar, não faz, eu nasci assim. Não pode, coitada da minha mãe, minha mãe, a gente tem mais um minuto. Filho não faz, eu lá fazia. Continuo fazendo assim. Lela não faz, eu vou lá e faço. Eu sou rebelde no mais alto grau. É, você é tudo paradoxo, é o famoso pastor alemão, ele é manso, mas também, cuidado aí, quando ele acorda. É isso aí. Ele é patinete, ele é Porsche. É isso. Bom, muito obrigada, gente. Um minuto, a gente encerra, foi maravilhoso. Daniel, você gostou, Daniel? Aprendeu bastante. Aprendei muito, tinha até uma pergunta para fazer, mas não vai dar tempo, mas eu vou por e-mail. Dá, dá, pode fazer, pode fazer, fala. Não, é que o meu perfil, você falou um pouco da felicidade, da necessidade da gente trabalhar e treinar a felicidade, mas eu me considero um cara feliz e eu não tenho esse comportamento de pensar em coisas felizes como forma de cultivar a felicidade. Na verdade, eu prefiro dormir pensando no problema e acordar de madrugada pensando na solução ou acordar de manhã cedo pensando no problema sendo a primeira coisa e talvez durante o banho que você está tomando de manhã, você sai do banho, você fala, putz, eu já sei como montar aquela apresentação ou eu sei como resolver aquele problema específico. Então, eu queria te colocar esse contraste, na verdade, como não necessariamente você pensar em ser feliz te leva a ser feliz. Mas talvez tenha outras formas mais objetivas, talvez de você ser feliz resolvendo seus problemas, por exemplo. E essa é uma forma que eu uso. É como você falou, e eu falei também logo no começo, não existe uma fórmula, não tem uma única maneira de se fazer. Tem várias milhões e... Como eu falei lá no começo, eu não acredito naquele livro, Os Dez Mandamentos do Sucesso, a emagreça 30 quilos em 30 dias, isso tudo é bullshit. E como você falou, eu sou igual a você, eu sou um cara, eu nasci muito otimista, eu tive um problema físico, quase perdi a perna, fiquei quatro anos, a gente nem falou sobre isso, eu fiquei quatro anos em tratamento, tive que fazer cinco cirurgias, enxerto de osso, enfim, foi super complexo. E em nenhum momento do tratamento, em nenhum momento não, mas cinco vezes em quatro anos, eu reclamei do tratamento. Entendeu? Então, eu sou um cara super otimista, eu não preciso dormir pensando em três coisas, coisas positivas, não. Mas, 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 não somos todos iguais, entendeu? Tem pessoas que realmente tem um lado mais pessimista, o meu sócio é um cara mais pessimista, e não quer dizer que ele não é feliz. Mas somos pessoas diferentes, então realmente não existe uma única forma, existem várias maneiras, você encontrou a sua, é isso, a gente tem que encontrar a nossa. Eu sou igual a você, eu corro, eu chego da corrida, resolvi o problema, eu sei como é que vai ser meu dia, como é que eu vou resolver aquele problema no dia, no banho também. Às vezes eu acordo de manhã e falo, eu sonhei com a solução, eu sonhei exatamente igual a você, né? Mas, de novo, não tem, eu achei a minha, você achou a sua, e cada um tem que achar a sua. Eita, tem uma forma de enxergar o mundo, de viver o mundo, de viver a vida, de traçar uma carreira, tem variações, mas podem ser, cada uma pode ser inspiradora em algum aspecto. Muito obrigada, gente, eu vou encerrar aqui a gravação também, e... E...